Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Mega Power Brasil. Um vídeo um pouco diferente, como o título do vídeo sugere, vou ser mais direto aqui com vocês, porque o Mega Power Brasil vai passar por uma série de mudanças. Mas calma, a gente não vai deixar de falar de Power Rangers, o canal não vai acabar, a gente não vai substituir o canal apenas pelo podcast. Calma, são mudanças para proporcionar mais experiências para vocês, mais conteúdo, mais novidade. A primeira mudança provavelmente você já viu no banner do nosso canal que a gente postou na semana passada. Os vídeos serão postados agora às 19h. Por que essa mudança, Rafael? Então, gente, o algoritmo do YouTube mudou várias vezes nesse ano de 2020 e também mudou lá no final do ano de 2019. E o horário mais interessante para a gente postar conteúdo é às 19h. Mas calma, irá sair na quinta e no sábado, como já ocorre, e pode sair um vídeo extra durante a semana, caso saia alguma notícia bombástica. Então, coloca aí na sua agenda toda quinta e todo sábado tem vídeo no Mega Power Brasil às 19h. A outra novidade é para você que gosta dos vídeos de curiosidade e dos vídeos de lista, que a gente posta aqui no canal, mas não com muita frequência. Todo mês nós teremos um vídeo de curiosidade ou um vídeo de lista, ou os dois. Essa é a primeira, na verdade, a segunda mudança no canal. Nós teremos mais vídeos de curiosidade, teremos vídeos de lista, top 10 de uniforme, top 10 de Ranger, de Megazord. Teremos mais dossiê dos atores, mostrando o que os atores estão fazendo atualmente, né? É um tipo de vídeo que vocês gostam bastante. E eles irão aparecer com mais frequência aqui no canal, para se juntar os outros vídeos de quadrinho, review que vocês já gostam, unboxing, o news, então não vai mudar nada de conteúdo, a gente só vai dar uma melhorada no conteúdo que é postado aqui no canal. Terceira mudança, mas essa vocês já estão meio que acostumados, que é referente às bordas dos vídeos, às bordas das thumbnails, bordas coloridas, para diferenciar, para mostrar a que tipo de vídeo a gente está falando. Começando pelas bordas amarelas, referente aos vídeos de notícia, Ranger News. Bordas na cor azul, para os vídeos de curiosidade, top 5, liça, enfim. Borda vermelha, para os vídeos dentro do quadro, Story Ranger. Borda verde, para os vídeos de gameplay e jogatina. Borda rosa, para as entrevistas, dentro do quadro rede de morfagem. E por fim, borda cinza, para os vídeos de análise e review de quadrinho. E vamos agora para a quarta e última mudança, que não é bem uma mudança. A gente vai trazer um conteúdo, na verdade, outros conteúdos para dentro do Mega Power Brasil, que serão as outras séries de tokusatsu da Saban. Nós iremos comentar aqui sobre VR Troopers, Biroborgs e Masked Rider, que já apareceu, inclusive, em Marimoff Power Rangers e está sendo mencionado de leve nos quadrinhos da Boon Studios. Então, muito em breve, esses novos conteúdos estarão disponíveis aqui no canal, para a gente bater um papo, para a gente teorizar, para a gente lembrar aí da saudosa década de 90. Então, fiquem atentos, porque vai rolar muita novidade no Mega Power Brasil, ainda nesse ano de 2020. Gente, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Você que está aí do outro lado, você que faz parte do Squad do Poder, que está toda quinta-feira e todo sábado esperando um vídeo novo aqui no canal, e também está esperando um podcast lá no Centro de Comando toda segunda. muito obrigado de coração, torço que vocês tenham gostado das mudanças, e torço também que continuem acompanhando as novidades do universo de Power Rangers com a gente. Não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais, no nosso Instagram, Twitter e Facebook, e a gente se vê muito em breve, e que o poder o proteja.